E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar com vocês um vídeo que foi o assunto de hoje, foi uma sugestão, já me deram duas ou três vezes, já me pediram, os inscritos me pediram para fazer esse vídeo, então eu vou fazer esse vídeo aí para... respondendo a dúvida de dois ou três inscritos, não lembro o nome deles agora, que me perguntaram, me pediram para poder fazer um comparativo entre a Shopping Road e a Yamaha XTZ 150 Crosser, são motos bem diferentes, começar pelo estilo, mas me pediram para fazer o comparativo, são pessoas que estão em dúvida, não sabem se pega uma moto Trail, no caso a Cross, ou se pegaria uma Shopping Road, que é uma moto estilo clássico, aí as pessoas estão em dúvida na parte técnica, na parte mecânica. Então vamos começar... a diferença que eu já falei, o estilo, são motos de estilos completamente diferentes, então não dá para dizer que uma melhor é mais bonita e a outra e a outra mais feia, não dá, porque são estilos diferentes, né? A forma de pilotagem também é diferente. A posição, né? Que essa posição tem a posição street, né? Uma posição street, de uma posição de uma moto clássica, né? Você tem uma postura diferente na Cross, você tem uma postura mais direta, mais em pé, acaba sendo mais confortável, mas isso é referente ao estilo, né? O estilo não tem isso, é uma opinião pessoal, não tem como dizer qual é melhor, qual é a mais bonita também, eu me abstenho da opinião sobre isso, porque vai a sua opinião, né? Se você gosta de moto clássica, lógico que você vai achar a Shopping Road mais bonita, se você gosta mais de estilo Trail, Mini Big Trail, que nem eu falava da Cross, né? Porque a que eu tive, né? A que eu tive não tinha aquele paralama longo, né? Era o modelo 2017, que era aquele paralama, que não tinha paralama, era só um biquíni, tipo de uma Big Trail, né? Imitando, né? Então, quem gosta desse estilo vai achar a Cross mais bonita, então é uma coisa que eu abstenho, porque é gosto pessoal, né? Cada um tem o seu. Então, vamos começar a falar das vantagens, né? Os pontos, o que a Shopping Road tem, né? Que eu vejo que é melhor que a Crosser. A começar, o pneu sem câmara, né? A Shopping Road usa pneu sem câmara, que ele é muito mais seguro, né? Bem mais seguro do que o pneu com câmara que a Crosser tem, né? Outro ponto de vantagem é a roda de liga leve, eu prefiro roda de liga leve do que roda arraiada, minha opinião pessoal, minha, né? No meu ponto de vista pessoal, isso, né? O pneu sem câmara, eu acho que é indiscutivelmente, é mais seguro do que o pneu com câmara, né? Agora, a questão de roda arraiada, roda de liga, eu prefiro mais motos com... 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 com moto... Pô, eu não consigo passar o neutro, sabe isso não. Moto com roda de liga leve. Deixa eu ver outro ponto aqui positivo da Shopping Road, perante a Crosser. Alto ponto positivo na Shopping Road, mas aí eu não sei se é referente aos tipos de motos. Não, não é aos tipos de motos, não, porque é... na Face e na FAC também é igual. Na Shopping Road você tira o banco apenas com a chave da moto, a chave de ignição, tu vira ali a travinha debaixo do banco, né? E aí o banco sai, você não precisa desmontar as carinagens laterais pra poder ir depois tirar o banco capiço por parafuso ali na Crosser. Essa é uma outra vantagem que pra pequenas manutenções, pequena coisa, limpeza, né? Acaba sendo... é... bem mais fácil fazer isso na Shopping Road por conta disso do que na Crosser. Essa é uma outra vantagem que a Shopping Road tem perante a Crosser. Deixa eu ver... e basicamente é isso que a Shopping Road tem de vantagem em cima da Crosser. Agora, todo o resto, a Crosser é melhor que a Shopping Road, na minha opinião. O motor da Yamaha, o 150, anda muito bem. Eu viajei com o radar ali, acho que é tipo 40, não consegui parar a tempo. O... motor muito melhor, um motor forte, pô. Viajei, cara, na boa. É um motor bem forte, bastante torque, boa velocidade final, bem ao contrário da Shopping Road. É... A suspensão da Crosser é melhor. Apesar de na Shopping Road você conseguir ajustar a pré-carga da mola dos amorcedores traseiros, o amorcedor traseiro da Crosser não tem essa regulagem. Então, ele é mais duro. Mas na hora de entrar buraqueira, essas coisas, cara, poxa... A Crosser acaba se saindo muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Mas em asfalto bom, a Shopping Road vai acabar ganhando, na minha opinião. Asfalto bom você não tem buraco, né? Mas aqui no Brasil, né, é meio complicado achar asfalto bom, né? É... A questão do... O... O motor amarra, 150, tem filtro de óleo. Não a peneirinha. A peneirinha também tem. Fica perto da embreagem. A Shopping Road, a peneirinha sai, mas não é um filtro de óleo. O filtro de óleo, a Shopping Road não tem filtro de óleo. O filtro de óleo é uma coisa muito importante para poder ajudar a aumentar a durabilidade aí do... Do... Do motor, né? Que você... Filtra completamente todo e qualquer tipo de limalha, né? Então é muito importante isso. A parte elétrica é simples, não dá problema. A parte elétrica também é até igual, mas aqui também é simples também, não tem muito disso não. A injeção eletrônica da Yamaha que é muito top, não dá problema. Ao contrário do carburador aqui que eu já tive problema com o carburador Shopping Road, pouco tempo de uso, quer dizer... É... É muito... Mais tranquilo. É uma moto que você só pode botar gasolina, trocar óleo e trocar pneu quando precisar e partir de freio só. Né? Mas outra vantagem referente a... A... Que a Crosser tem sobre a... Hoje, né? O modelo atual, né? Da Crosser. Não a que eu tive. A que eu tive, que era 2017, perdia para a Shopping Road. Porque... Né? Até... A Crosser até 2018 perdia para a Shopping Road, porque a Shopping Road no freio é a disco à frente e atrás. Né? E freio combinado. Lógico. As primeiras Shopping Road se equiparava a Crosser até 2018, porque era freio à disco na frente e tambor atrás. Depois a Shopping Road passou a ser freio à disco nas duas rodas e combinado. Mais um ponto favorável para a Shopping Road. Mas hoje, modelo 2019 e 2020, a Crosser ganha porque freio à disco nas duas rodas e ABS na roda da frente. Que, porra... Não tem nem comparação, né? E no mais, pessoal, o farol das duas... Eu acho o farol da Crosser melhor do que esse farol da Shopping Road. As duas usam a lâmpada de 35W, mas a iluminação do farol da Crosser é bem melhor. Eu acho que é bem melhor também do que a da Shopping Road. Já andei um pouquinho com a Shopping Road de noite, não cheguei a filmar, ontem eu andei. E percebi essa diferença. O farol da Crosser é bem melhor. Apesar de também usar lâmpada de 35W. E o painel de instrumento da Crosser é fantástico, né? Eu adoro aquele painel. Adoro. Adoro aquele painel. Eu acho muito bonito. Porque o contagiro é analógico e o velocímetro é digital. E as duas tem indicador de marcha. A Crosser tem a função eco. E tem o relógio. Um painel que aqui não tem. Então... Acaba também se sobressaindo sobre isso. Aí me perguntaram qual... Recomenda a compra. Cara, primeiro você tem que definir o estilo. Porque você definir o estilo de moto, ou você vai pegar a Crosser ou você vai pegar a Shopping Road. Ah, eu quero um estilo mais clássico. Meio Custo ali e tal. Meio Cruiser. Tentando imitar o Cruiser. Que não é Cruiser, né? Isso aqui é uma moto street com design clássico. Então, você vai de Super Road. Você não vai de Crosser. A Crosser não tem nada a ver com isso. A mesma coisa. Você quer uma Trail. Quer passar muito ru de buracada, barra, essas coisas. É a Crosser. Agora, se você não tem um estilo definido. Você... Você não tem um estilo definido. Você ainda está estudando. Ou você... Para você tanto faz. Você só quer um meio de locomoção. Aí, eu pessoalmente indicaria... Né? A... Eu iria de Crosser. Recomendo a Crosser que é superior. Principalmente se você for pegar a estrada constantemente. Aí, independente do estilo, tem que ser a Crosser. Sem sombra de dúvida. Porque você vai ficar muito mais confortável pegar a estrada com a Crosser. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham conseguido aí... Responder a dúvida aí dos meus inscritos aí que fizeram essa pergunta. Entre as duas, a Crosser é melhor. Mas, dependendo do seu estilo... A Shopper Hold pode também te atender. E você gastando menos para comprar a moto. Então, você tem que botar isso na balança. Mas... Tecnicamente, a Cross é melhor. Sem sombra de dúvida. Valeu, pessoal? Eu, por exemplo, procurei a moto menos visada para a rouba. Então, acabei... Eu ia pegar a Crosser. Mas eu falei, não. A Shopper Hold que é menos visada. Eu quero andar mais tranquilo. Acabei que optei pela Shopper Hold. Mas... Te confesso que ontem eu fiquei dando uns anúncios aí de Crosser aí... Usadas. Valeu? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Espero ter conseguido responder essa pergunta. Diga a opinião de vocês aí embaixo o que vocês acham. E se vocês querem que eu compare a Shopper Hold com outra moto aí... Diga aí embaixo. Valeu? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais. O link está passando aí na tela. E também vão estar todos na descrição do vídeo. Valeu? Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.